Olá amigos e amigas e vamos com as informações. Mas antes eu quero aqui lhe pedir mais uma vez que se inscreva no nosso canal. Nosso canal no YouTube é Jossélio Leite Jornalismo. Você se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like porque aqui você fica sabendo de tudo. O adolescente que foi espancado com barras de ferro dentro do centro socioeducativo de Sobral morreu horas depois da entrada no hospital da Santa Casa de Misericórdia lá no município. O jovem apresentava lesões e hematomas pelo corpo principalmente na cabeça. A corrigidoria da superintendência do sistema estadual de atendimento socioeducativo, o SES, instaurou o procedimento para apurar a motivação do ocorrido e responsabilizar os envolvidos. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os internos envolvidos foram conduzidos à delegacia e foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio. Fique sabendo de tudo com Jossélio Leite